Então pessoal, tudo bom? Kerlias Souza aqui mais uma vez do blog kerliasouza.com.br E nessa aula 2 do curso básico de como vender pelo YouTube ou SEO para vídeos nós vamos aprender como posicionar o vídeo depois que a gente escolhe a palavra-chave como vamos fazer para posicionar o vídeo quais são as estratégias que estão por trás antes mesmo do vídeo subir então é isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje então fica aí até o final, já dá joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que muitas pessoas também possam aprender essas técnicas e começar a posicionar seus vídeos e vender, claro aqui a gente está com o curso da Karine, vamos lá as dicas como o curso da Karine é fábrica de laços de tiara só que eu não escolhi o nome do curso exatamente para posicionar eu escolhi a palavra-chave curso grátis laços de tiaras e botei 2017 para chamar a atenção e ver que é atual então, depois daquele processo de escolher a palavra-chave aquelas dicas que eu falei para vocês no vídeo passado espero que vocês tenham praticado, escolhido as palavras-chave agora a gente vai preparar o que é que eu fiz aqui? A Karine e outro, assim como vários produtores disponibilizam os vídeos para você baixar e subir novamente para o seu canal e foi o que eu fiz com esse vídeo aqui desse laço romântico só que eu baixei, subi e fiz uma edição nele que vocês podem conferir depois aqui no meu canal da Mulher Virtuosa para poder o YouTube não ver, não perceber que o mesmo vídeo, entendeu? tem que fazer uma mudançazinha no vídeo e aí agora a gente fez uma miniatura bem chamativa que é outra técnica uma miniatura bem chamativa para que quando vem aqui na busca curso grátis laços e tiaras o que é que acontece? vai estar esses aqui e vai estar essa miniatura aqui amarela, preta bem chamativa para concorrer com as imagens da Karine aqui então a chance de alguém clicar para assistir o curso é grande, entendeu? porque está bem chamativa é uma outra técnica, né? faça uma miniatura bonita, caprichada isso gente, só aprende com teste não adianta querer uma fórmula mágica que não tem tem que ser testes mesmo então tudo isso aqui é teste que eu vim fazendo para poder ensinar para vocês, tá certo? eu aprendi assim mesmo fiz o curso Viver de YouTube que é o curso que eu já falei para vocês várias vezes da Karine Otto e fui fazendo vários testes e aprendi as técnicas do seu de vídeos e além de outras técnicas que tem no curso também mas só com essas aulas aqui do seu você já vai conseguir posicionar seus vídeos, tá bom? então vamos lá agora qual é o próximo passo? a miniatura tem que ser atraente, como eu falei para se destacar na multidão aqui e outra coisa se você sobe um vídeo sem miniatura como eu subi um semana passada de assistente virtual o YouTube não entrega da mesma maneira porque ele agora também consegue perceber qualidade de imagem consegue perceber se o vídeo tem miniatura ou não então tem que ter miniatura, tá bom? a miniatura já tem que subir com o nome principal que é da palavra-chave essa miniatura ela está renomeada lá no arquivo do meu computador porque não estou com a pasta aberta aqui mas ela já está renomeada com esse nome aqui curso grátis, laços e tiaras 2017 tá bom? o título do vídeo tem que ter a palavra-chave faltou só repetir aqui o ideal não vamos repetir aqui mas o ideal seria eu repetir de novo essa palavra-chave curso grátis, laços e tiaras 2017 aí eu poderia colocar aprenda a fazer um laço romântico entendeu? mas eu não vou repetir porque de senão está muito grande mas é muito bom repetir e aí aqui na descrição do vídeo é o próximo passo você vai repetir a palavra-chave no mínimo três vezes temos um aqui que é no próprio título aqui como eu não tenho um blog não tenho endereço da minha fanpage aí aqui de novo clica aqui para acessar seu curso grátis, laços e tiaras duas vezes e ainda botei aqui um textozinho que é para o algoritmo do Google do YouTube ler porque ele não vai assistir o vídeo ele vai apenas ler o curso grátis, laços e tiaras é um curso básico que ensina a fazer suas primeiras peças e dar o pontapé inicial pronto o que é que eu fiz? separei esse texto todinho aqui tá vendo? preparei o texto todinho no Word ou no Evernote como eu já ensinei aí colei para cá aqui o restante é a descrição normal que eu já faço nos meus vídeos desse canal uma outra dica uma outra técnica é você colocar emojis aqui tá? eu estou com o meu computador recém restaurado não estou com com os emojis aqui peraí vamos dar uma pausa aqui para colocar então a outra dica é você pegar esses emojis né eu adicionei uma extensão do Chrome é o emoji se eu botar lá no Chrome emoji que aparece várias extensões eu não sei o nome dessa acho que é essa aqui mas qualquer um que tiver lá serve aí você vai curso grátis por que isso? porque vai chamar mais um item para chamar a atenção na hora que você estiver querendo se destacar aí o que é que eu gosto de colocar? eu gosto de colocar coisas com cores bem chamativas eu gosto de colocar pode ser um presentinho pode ser deixa eu tem um que eu gosto mais aqui por aí deixa eu ver se eu acho acho que ele está para cá ó pode ser esse presente aqui já que aí você copia e cola aqui tá ó curso grátis pode ser esse presentinho aqui ou pode ser acho que a Karina já usa esse presente vai ficar muito igual vamos colocar esse negocinho aqui ó que é esse pin aqui que é muito legal também ou eu gosto muito ainda dessa bolinha tem uma bola que tem aqui em algum canto deixa eu me lembrar onde é que tem essa bola que é uma bola vermelha o pessoal usa bastante aqui ó tá vendo? é você pode colocar aqui pode botar essa bola vermelha aqui e esse pin esse pin a gente tira ele daqui e pode colocar aqui pra ficar bem chamativo tá bom? você pode ir colocando emoji aqui ao longo ao longo da descrição também pra ficar bonitinho mas só no título já tá muito bom aí agora vamos para as palavras-chave é o que eu gosto de fazer separar as palavras-chave num lugar e depois só copiar e colar aqui pra você vir pra cá e ficar desse jeito aqui você tem que separar por vírgula então você pode separar num lugar curso grátis vírgula curso grátis laços e tiaras vírgula curso gratuito então todas essas palavras que são parecidas com a palavra-chave vale colocar aqui tá? eu não lembro agora a quantidade de limite mas essa quantidade aqui já tá boa quanto mais você for lembrando e acrescentando melhor agora o importante é você fazer tudo isso antes de liberar o vídeo tá? tem uma diferença sim dá pra fazer depois? mas o ideal é você fazer antes de liberar o vídeo e aí o que mais aqui que tem? as palavras-chave o título a descrição a palavra repetida três vezes as palavras-chave aqui as tags quer dizer você poderia até também colocar aqui uma coisa que ainda tá em teste não sei se funciona direito ainda são as hashtags eu já testei mas pouca gente usa aqui no YouTube que você pode também tudo que você puder fazer é pra incrementar já serve entendeu? curso gratis laços e tiaras curso gratis laços e tiaras pronto já é uma hashtag também estão se usando bastante pronto isso aqui é o que eu faço com o seu de vídeos para o YouTube e depois a próxima aula eu vou ensinar uma outra técnica depois que seu vídeo sobe tá bom? então agora o que a gente vai fazer é publicar eu tinha botado aqui programado né? pra evitar ele subir público e aí eu poderia programar eu poderia colocar público eu sempre gosto de subir como não programado então vamos lá publicar e aguardar ver se ele vai se posicionar o tempo que ele vai se posicionar tá bom? eu volto com vocês na próxima aula para mostrar vocês o posicionamento dele como é que ficou lembrando de você dar o joinha no vídeo se inscrever no canal deixa seu comentário aqui abaixo o que você está achando desse curso gratuito de YouTube como vender pelo YouTube e seu joinha vai me dizer que você está gostando do curso eu vou fazer mais vídeos mais aulas desse curso pra você tá bom? se não gostar aí eu não vou mais fazer tá bom? então compartilha também e conhece o curso da Karine viver de YouTube que vale muito a pena viver de YouTube eu faço a maioria das minhas vendas pelo meu canal no YouTube sucesso até a próxima aula tchau tchau